Acolher quem precisa e fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Essa é a principal função dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS e os CREAS. Para fortalecer e ampliar a rede de acolhimento, foram liberados quase 29 milhões de reais para 153 municípios de todo o país. Faz pouco mais de um mês que a Érica começou a fazer aulas de violão, mas a paixão pelo instrumento vem de longa data. Eu gosto desde criança, né? Eu ouvia o violão, já queria, brigava com a minha mãe, já chorava por causa do violão. Essa é uma das oficinas que acontecem no Centro de Referência em Assistência Social CRAS Padroeira, na periferia de Osasco, na Grande São Paulo. Tira o pessoal um pouco da rua para não ir para o mau caminho, acho bom isso, eles terem serviço para nós. Para a comunidade, acho bom. Todo mês, quase 3 mil pessoas passam pelo Serviço de Assistência Social. Frequentam de oficinas de violão a capoeira, tem até centro de inclusão digital. A proximidade com o dia a dia dos moradores é um dos diferenciais. Trabalhamos a família no todo e a comunidade, porque a família não está sozinha, né? Ela está inserida no local, então para a família tem que se trabalhar também a comunidade, o local que ela está. Nos grupos de convivência, falam sobre temas importantes de cidadania. A ideia é conscientizar as famílias para evitar a violação de direitos, como casos de violência doméstica, por exemplo. O CRAS é o principal equipamento que trabalha a prevenção de riscos nos territórios. Então, dentro da assistência social, ele trabalha essa questão preventiva. Então, de fortalecer a função de proteger a família. E diversos centros que oferecem serviços como esse aqui de Osasco vão ser implantados em mais cidades brasileiras. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário liberou quase 29 milhões de reais para ampliar a rede de assistência social em 153 municípios do país. Os recursos são do Fundo Nacional de Assistência Social. Vão ser construídos 125 centros de referência de assistência social, CRAS, e 28 centros de referência especializados de assistência social, CRAS. Os cinco estados que vão receber o maior número de novas unidades são Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraíba. Hoje, o país conta com 8.155 CRAS e 1.564 CRAS. O objetivo principal desse recurso é que esses municípios possam construir esses equipamentos, essas unidades públicas, CRAS e CREAS, para que eles possam ter sede própria. Todos eles funcionam em imóveis alugados. E esses imóveis alugados, a maioria deles não tem condições e não tem as condições adequadas para uma oferta qualificada desses serviços. Os dois serviços buscam fortalecer a convivência com a família e a comunidade em regiões de vulnerabilidade. No CRAS, dá para se cadastrar para acessar benefícios como o Bolsa Família, além de cursos de qualificação profissional, por exemplo. Já no CRAS, são atendidas famílias que enfrentam situações de maior risco, como violência física, psicológica e sexual.